Oi Brasília, muito, mas muito, muito boa noite pra você ligado aqui na TV Câmara Distrital. Tá começando mais uma edição do Tá Na Rede, o seu programa de esportes de todas as segundas-feiras. Sejam bem-vindos, viu? Muito prazer. Eu sou Renan Lopes desde pequenininho e nós vamos juntos pela próxima hora falando do esporte aqui na capital de todos os brasileiros. Hoje a edição de número 104 do Tá Na Rede. Claro, você acompanha a gente de várias maneiras. TV aberta, canal 9.3, na Claro TV, canal 11, Claro Net, canal 11, na Vivo TV, no nosso canal número 9. E claro, pelo nosso YouTube, põe na tela, dani, youtube.com, barra TV Câmara Distrital. Vamos dar uma noite aos nossos convidados de todas as segundas-feiras. Ele já está ali, já pensou o que lembra 2004? 2004, afinal de contas, estamos no programa 104. Boa noite, Ramon Vilar. Muito boa noite, Renan Lopes. Boa noite ao nosso querido secretário, que já já vai bater esse papo conosco. E 2004, só pode nos lembrar de Olimpíada, né? E Olimpíada de Atenas, a gente lembra daquele caso do Vanderlei, Cordeiro de Lima, nosso maratonista, que foi atacado por um maluco, né? E acabou ficando com o bronze, ele que liderava a prova ali a mais ou menos 7 quilômetros da chegada, né? No estádio Panatenaico. E o mais curioso disso tudo é que depois o Emanuel, que é marido da Leila, não é isso? Sim, sim. Num programa aqui no Brasil, deu a medalha de ouro pra ele. Ele falou, não, eu vou ficar com a minha de bronze mesmo. Mas ele foi agraciado, é o único esportista brasileiro agraciado até hoje com a medalha Pierre de Coubertin. Exato. Em função de toda a esportividade que ele teve, de aceitar aquela medalha de bronze, de bom grado, depois de tudo que aconteceu. Então é o que a gente lembra em 2004, acho que foi o fato mais marcante, né? Concordo. Vale lembrar que o barão Pierre de Coubertin foi quem inventou, né? Quem criou os Jornos Olímpicos e que esse ano, inclusive, vai ser disputado em Paris. Aliás, nós estamos numa draga que eu vou te contar. Nossa, é futebol fora, é basquete fora, talvez vamos ter vôlei fora, o negócio tá feio, viu, gente? Mas pra falar de esporte, eu acho que não tem pessoa mais certa, claro, do Instituto Federal, não tem esporte, pessoa de falar mais esporte do que ele. Secretário de Esportes do Instituto Federal, Renato Junqueira, nosso convidado de hoje, Alto Garbi Elegância, neste Tá Na Rede. Vem pra bater um papo com a gente, pra falar de muita coisa, de falar de vários assuntos de esporte. Enfim, da pasta que ele coordena aqui no Instituto Federal. Secretário, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo e a casa sempre aberta. Muito obrigado, Renner. Boa noite pra você, boa noite pro Ramon, a todos os telespectadores aí do Tá Na Rede. É um prazer grande estar aqui compartilhando um pouco do trabalho que a gente tem feito aqui na pasta do esporte do Distrito Federal. Maravilha! Lembrando que você pode, a partir de agora, participar com a gente pelo nosso canal do YouTube, youtube.com.br tvcâmara distrital. Mande o seu recado, faça sua pergunta, o secretário vai estar aqui por 30 minutos com a gente, pra poder discutir e a gente falar muito do esporte aqui no Distrito Federal. E eu já começo, secretário. Pedindo que você conte pra gente o que a secretaria, que a sua pasta, tem feito nos últimos tempos em relação a novidades, a competições, o que o Distrito Federal tem recebido de boas notícias relacionadas à área do esporte. Isso é de suma importância, uma das coisas que o nosso governador, Ibanez Rocha, sempre demanda da nossa pasta, é de fato trazer grandes eventos esportivos aqui para o Distrito Federal. Exemplo disso, no ano passado, nós trouxemos ali o GEB, são jogos escolares brasileiros, com mais de 6 mil atletas estudantes de todo o Brasil. Recebemos aqui também, no Distrito Federal, a Copa do Mundo de tênis que aconteceu ali no Arena Mané Garrincha, com a parceria do Arena junto com a Secretaria de Esporte. Nós estamos trabalhando também esse ano para trazer os jogos universitários brasileiros, que é o JUBS, no ano passado foram os escolares, esse ano é o JUBS. Aliás, dois anos intermediários nessa história, tivemos em 22 e 24, vamos ter o JUBS de novo aqui? Vamos ter o JUBS aqui, esse ano é uma notícia aí de primeira mão. Estamos trazendo aqui também para o Distrito Federal a competição de vôlei de praia, aqui que acontecerá no Parque da Cidade, que é o Circuito Brasileiro, e anexado a ele, nós teremos também ali o Internacional. O Circuito Mundial de Vôlei de Praia? Exatamente. Que beleza! Um mês antes das Olimpíadas de Paris, nós teremos os melhores do mundo aqui em solo candango, como também o de boxe olímpico. Nós faremos ali também no Nilson Nelson e nós teremos o Circuito Nacional e depois o Grand Prix Internacional com vários países aqui da modalidade do boxe. Então essas são algumas das novidades, outras mais que nós também temos procurado trazer aqui para Brasília, porque Brasília, além de ser a capital federal, também está se tornando a capital do esporte e no coração do Brasil facilita a logística. Nós temos uma rede hoteleira aqui centralizada, próximo dos espaços esportivos e isso facilita muito a logística para qualquer competição. Com certeza! Como eu sou um mero vice-presidente, né, Ramon Vila? E essas horas eu tenho que passar a bola para o meu presidente. Então nós vamos até São Paulo, porque o nosso querido BH de Moura já está com a gente. O nosso Daniel vai dividir tela. BH de Moura, meu presidente! Boa noite para você! Seja bem-vindo ao estar na rede, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para o nosso secretário de Esporte e Lazer, o meu querido Renato Joqueira. Boa noite, BH! Eu pensei que você não ia me chamar, né? Se você não me apresentou, já foi por mim. Não esquece você, meu presidente. Eu sumo, mas eu apareço de vez em quando. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando, está na TV aberta, tudo no YouTube. A Ramon Vila, a Renner, agradecer ao secretário a disponibilidade, as jornadas, eu sei que elas são muito longas, mas às vezes o programa começa às 9 horas, faz a jornada se alongar um pouquinho mais. Estou em São Paulo, está meio escuro, gente, é porque a energia acabou aqui em São Paulo, então hoje está um dia meio complexo na cidade. Secretário, já vamos direto ao ponto. O Brasil vai ser sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Brasília é uma das cidades que está se candidatando a sediar a competição. Eu queria saber a que é que está isso, se já há algum tipo de garantia política, que seja uma das sedes do Distrito Federal, e como é que o DF está se planejando, se é que já está, para sediar a competição. Bruno, boa noite para você. Nossa primeira conversa nós tivemos ali tratando sobre o estádio do Bezerrão, que acabou de ser reformado e reentregue ali para a população. Nós estamos nesse ano, de fato, recebemos a notícia de que o Distrito Federal, o Brasil está aí no páreo e uma das cidades é o Distrito Federal para poder recepcionar a Copa do Mundo do Futebol Feminino em 2027. Recentemente nós tivemos recebendo aqui no Distrito Federal uma comitiva da FIFA junto com integrantes à lei do Arena BRB para, de fato, a gente demonstrar que o Distrito Federal e que o Brasil, porque, além do Distrito Federal, nós temos mais três estados também que estão recepcionando, que no pleito irá recepcionar a Copa do Mundo. E nós demonstramos ali, por A mais B, que o Brasil está preparado, que o Distrito Federal também está preparado, não só através do estádio Mané Garrincha, mas também no que se diz respeito a outros estádios, como o Bezerrão, que nós investimos no ano passado aproximadamente 5 milhões para poder reabrir e devolver esse espaço esportivo tão simbólico e significativo aqui para a nossa cidade, principalmente ali para os moradores do Gama, que já sentiam falta. Para quem não sabe, o estádio Bezerrão passou, no período da pandemia, se tornou um hospital de campanha, foi um local de salvamento de vidas ali, e de lá para cá nós recomeçamos então essa recuperação do estádio, que hoje já está sendo palco de grandes competições e de grandes eventos esportivos. Assim também nós temos hoje no raio aqui do Distrito Federal fazer reformas em alguns outros estádios, como o Adonig Maransi, que é um estádio que está abandonado há muitos anos, lá de Planaltina, o Augustinho Lima, lá de Sobradinho, o Abadião, de Ceilândia, o Rorizão, ali também de Samambaia. O Cerejão não está na carga patrimonial hoje da Secretaria de Esporte, mas sempre nós apoiamos para que melhorias sejam levadas ali para o estádio. Então nós estamos montando, preparando, toda a nossa parte legal, de instrumento legal, como a parte orçamentária, colocando todos os estádios ali realmente para funcionar, e não só funcionar para ter jogo, mas funcionar também para poder receber a torcida, porque é muito ruim a gente ter grandes competições e a gente não poder receber os torcedores. Isso é triste, isso deixa o esporte que é tão bom, um esporte que é coletivo, ficar tão triste que principalmente é o futebol. Então as tratativas estão muito bem adiantadas e a gente sabe que o Brasil está disputando com outros países, mas as informações que nós temos do Ministério do Esporte é que 80% já está praticamente batido o martelo que seja no Brasil. Acredito que essa definição acontecerá nas próximas semanas. Maravilha. Eu vou aproveitar, antes de passar a pergunta para você, Ramon, já que ele tocou no assunto estádio, eu tenho duas perguntas que já chegaram aqui para as nossas redes sociais e o que o secretário respondesse. Aqui o Esquerdinho. Alô, Esquerdinho, um abraço para você. Está lá na Selândia, ou na Samambaia, está lá nos dois lugares, acompanhando a gente. Boa noite a todos, eu queria fazer uma pergunta para o secretário. O CAVE do Guará, ainda tem algum planejamento, secretário? É, o CAVE do Guará realmente é um grande espaço esportivo que está desativado há um tempo, inclusive houve uma intervenção do próprio Tribunal de Contas para que, de fato, a gente pudesse viabilizar um novo chamamento, uma nova licitação para aquele espaço ali, para que, de fato, aquele espaço possa se tornar, mais uma vez, um grande centro de referência esportivo. Hoje, essa carga patrimonial está na administração do Guará, mas nós já temos tido esse contato junto com o Tribunal de Contas, a administração do Guará, para que a gente possa viabilizar. É uma conversa que está sendo feita, se nós vamos fazer algum tipo de parceria público-privado, se o Estado vai, de fato, construir um equipamento esportivo com recursos públicos, se isso vai ser feito num único lote ou se isso vai se dividir em, pelo menos, três lotes. Então, essa discussão já está acontecendo e eu acredito que, nos próximos meses, a população do Guará também saberá de quais serão os encaminhamentos. A segunda pergunta diz respeito ao Estádio Adoninho Guimarães, que você comentou agora, mas quem vai fazer não sou eu, é o meu querido colega Everson Cordeiro. Está no Porto, Dani? Então, roda! Muito boa noite, meus amigos René Lopes e Ramon Villar e todos que acompanham o que está na rede, nossa querida TV Câmara Distrital. Minha pergunta para o secretário de Esporte do Distrito Federal é a seguinte, como é que anda o trâmite para a reforma, a esperada reforma do estádio Adoninho Guimarães em Plonautina? Nos encontramos lá na audiência pública em prol da reforma do estádio e de lá para cá, secretário, o que evoluiu, o que está faltando para ainda nesse primeiro semestre ser licitada essa obra e, no mais tardar, quem sabe, no segundo, a gente poder ter a primeira etapa da reforma do estádio Adoninho Guimarães? Conta para nós como é que estão os encaminhamentos, está no orçamento da Secretaria de Esportes para esse ano, conta para a população de Plonautina e dá uma boa notícia que a população está esperando aí a assinatura da ordem de serviço para o início dessas obras tão esperadas do estádio Adoninho Guimarães, o estádio histórico que sediou o último jogo do Maré Garrincha. Obrigado. Valeu, Jué, Everson. Um abraço, meu querido secretário. Muito obrigado, Everson, pela pergunta. Avançou, né? Depois dessa última audiência pública que nós tivemos aí na cidade de Plonautina, eu estive presencialmente e naquela altura ainda estava no trâmite de sair da administração regional de Plonautina para a Secretaria de Esportes. Hoje já está na nossa carga patrimonial e nós já estamos tratando. Inclusive, nós já encaminhamos aí engenheiros para que eles pudessem fazer toda uma avaliação técnica do estado do estádio Adoninho Guimarães. E isso fez com que a gente imaginasse que o que a gente fez, por exemplo, no Bezerrão não foi uma reforma, foi uma manutenção. O Adoninho Guimarães chegou a ser a conclusão que existem alguns locais de estrutura, Ramon, que estão comprometidos, já estão condenados. Então não tem jeito é derrubar mesmo, né? Hoje, lá no Adoninho Guimarães, nós temos que construir um novo estádio. Para isso, nós tivemos uma reunião recentemente, inclusive com o deputado lá da cidade, o deputado Pepa, né? Que tem levantado essa bandeira, foi o proponente, inclusive, dessa audiência pública. E nós, enquanto Secretaria de Esportes, já nos organizamos no que se diz respeito à questão orçamentária, que vai precisar ter uma força-tarefa. Só a Secretaria de Esportes não terá condições. O deputado colocou, se comprometeu em colocar recursos também para poder viabilizar. E a gente também está fazendo essa articulação junto também ao governo, para que, de fato, a gente venha começar a primeira etapa e assinar já a ordem de serviço ainda nesse primeiro semestre. Então é uma somatória de forças que a gente precisa fazer para reconstruir aí o Adoninho Guimarães. O valor avaliado hoje é em torno de 9 a 10 milhões de reais. Importante informação. Ramon, vem lá a sua pergunta para o secretário. Bom, provavelmente nós vamos ter mais perguntas até sobre os estádios, né? Sim, está chovendo a pergunta aqui. É um tema, assim, pelo menos do torcedor, da imprensa esportiva, né? Que cobre muito futebol. Essas deficiências que nós temos em vários dos nossos estádios, das nossas estruturas esportivas, né? Mas eu gostaria de saber do secretário o seguinte. Duas perguntas em uma. É, aproveita que você ficou por... Vai duas em uma. Ele falou que algumas estão na carga patrimonial, algumas estruturas, alguns estádios estão na carga patrimonial da secretaria. Então, quais seriam esses? E aí, logicamente, nós vamos entender que aqueles que você não citar estão fora. E se existe a possibilidade de se fazer em algum desses estádios, ou em mais de um, o mesmo esquema, o mesmo trabalho que foi feito lá no JK, por exemplo, de se adotar uma praça, se isso continua valendo, tem perspectiva, assim, a curto prazo de alguém assumir alguma dessas praças que hoje está sob a tutela da secretaria? É, quando a gente fala da carga patrimonial, até para que os telespectadores possam entender, é que estão sob a responsabilidade da secretaria de esporte. Então, nós temos hoje o Estádio Bezerrão, o Rorizão, que é de Samambaia, o Abadião, lá de Ceilândia, o Adonig Maranjo, de Planaltino, e o Agostinho Lima, de Sobradinho. Quais não estão? O Mané Garrincha, que hoje é uma concessão, o próprio estádio do Cerejão, lá de Itaguatinga, que é da administração regional de Itaguatinga, o Chapadinha, lá de Braslândia, muitos conhecem também lá o de Braslândia, e o JK do Paranoá, que, como você bem falou, Ramon, foi uma parceria ali, com uma entidade, através do Adote, uma praça, que já está se transformando num processo de concessão, eles estão dando um passo maior, inclusive, está trazendo investidores, eles vão criar um complexo esportivo de ponta lá, a gente tem acompanhado, a gente tem conversado com a diretoria lá do Capital, e eles estão realmente fazendo um trabalho de excelência, e aí a gente vê pelo resultado que o Capital tem tido, pelo menos no Candangão, nesse ano. Essa parceria público-privada, do Adote uma Praça, ela é necessária para iniciar esse trâmite de parceria entre a administração pública e a iniciativa privada. Só que o que mais interessa, até para que, de fato, aqueles que querem investir possam ter algum retorno financeiro, tem que se passar por um processo de concessão, para que possa explorar comercialmente, para que possa trazer mais investidores, porque o Adote uma Praça nada mais é do que uma entidade que cuida do espaço, mas se torna ainda uma extensão da comunidade. Então, você não pode fazer uma exploração comercial, e isso muitas das vezes inviabiliza investidores a aportar recursos para que, de fato, possa trazer essas melhorias para o estádio. Vejo com bons olhos, acho que o Adote uma Praça é uma boa medida, mas ela tem que ser o começo e ela não pode permanecer por muito tempo, senão o estádio ele fica também comprometido. Perfeito. Sobre... Eu queria também falar sobre o estádio do Cruzeiro, que faz muito tempo, né, Ramon, que a gente não tem condições, e da Metropolitana, lá no Núcleo Bandeirante. Esse também pertence às administrações ou à Secretaria? Às administrações, uma do Cruzeiro e a do Núcleo Bandeirante. Perfeito. Secretário, o meu amigo Zé Ricardo, alô Zé Ricardo, aquele abraço para você, obrigado pela audiência. Zé Ricardo fala assim, boa noite, Renan, Ramon, secretário. Já que o estádio é recém-reformado, a do Gama, é recém-reformado e foi entregue recentemente à população, por que o estádio não tem condições sequer de uso de alguns locais? Como, por exemplo, os bebedores que estão instalados não têm água à disposição e os banheiros não possuem água para utilização, seja do torcedor, seja da imprensa. Eu não sei se essa informação chegou ao senhor, secretário, mas caso não tenha chegado, a gente está aproveitando aqui a oportunidade e pedir para o senhor dar uma verificada lá, porque é reclamação geral de que o torcedor está com dificuldade de utilizar os banheiros e o bezerrão e utilizar os bebedores porque não tem água nem para usar no banheiro e nem nos bebedores. É importante a gente ter esse feedback de todos os... aqueles que frequentam o estádio, eu particularmente, quanto na condição de secretário, procuro participar de todos os jogos até para poder realmente fazer uma vistoria aí nos banheiros, uso o banheiro também, pelo menos o que eu uso os banheiros, eu procuro usar os banheiros da onde também os próprios torcedores usam para que de fato a gente veja se está tudo ok, se as torneiras estão funcionando, se as descargas estão funcionando, pelo menos nas nossas idas, inclusive na minha última ida no jogo do Gama contra o Ceilande, que foi um empate de 0 a 0, estavam funcionando. Mas é importante a gente colocar aqui para os telespectadores que o Bezerrão foi reaberto e ajustes ainda serão necessários, inclusive o laudo hoje das forças de segurança nos permitem o número limite para recebimento de torcedores de 10 mil, porque existem outras melhorias a serem feitas, como a questão do próprio monitoramento, a câmera de monitoramento do estádio, então tudo isso está sendo implementado para que a gente possa fazer o Bezerrão estar no seu auge de receber até 20 mil torcedores e também com todos esses detalhes que acabam ficando para depois resolvidos. A questão do Bebedouro também é uma questão que nós vamos levar em consideração para que de fato isso não aconteça, até porque a gente sabe que um estádio como esse que recebe tantos torcedores não pode ficar de fato sem ação. Só um adendozinho, já que estou falando do Bezerrão, alguma coisa sobre os telões, porque os telões ali não funcionam há muito tempo, desde antes, desde antes da pandemia, ele já não funcionava, inclusive quando houve a Copa do Mundo Sub-17, a FIFA instalou ali um outro telão, não era aquele. E aí eu já ouvi de pessoas que tentaram fazer aquilo funcionar que não tem jeito, tem que trocar. Tem alguma coisa nesse sentido para que o pessoal que vai ao campo, sobretudo o torcedor do Gama, sempre pergunta, o telão não funciona, vai funcionar, não vai? A gente antes de, por mais que a gente esteja na administração pública, a gente tem que ser muito responsável com os recursos, então antes mesmo da gente fazer uma troca, a gente procurou ver, tem jeito, dá para resolver, e a informação que nós tivemos é que nem paliativo resolve. Então, tanto a questão do telão, quanto a questão da sonorização externa, aquelas caixas que ficam na parte externa já estão condenadas também, então hoje a sonorização que sai do Bezerrão é da parte coberta que não pega chuva, que não pega sol. Então, nós já iniciamos um processo, tendo a Secretaria de Esporte, um processo licitatório para que a gente possa nos próximos meses ter também aí o telão, toda a questão da sonorização, toda a questão também de monitoramento, a parte tecnológica do Bezerrão de fato voltar a funcionar, até porque são exigências legais, porque se nós queremos trazer grandes jogos, nós temos que assumir grandes responsabilidades. Sem dúvida nenhuma. Deixa eu voltar para São Paulo, mais uma rodada de perguntas, BH de Moura é contigo, garotinho. Secretário, primeiro, pedir uma ajuda da Secretaria de Esportes em relação a essa questão do Bezerrão, porque o pessoal realmente está com uma dificuldade, especialmente na área de imprensa, de águas e de banheiros e também de imobiliário, a gente já conversou em outras oportunidades, o senhor sempre foi muito atento e muito solista em relação a isso, mas a gente ainda está com um pouco de dificuldade do mobiliário do Bezerrão nas cabines, algumas inclusive estão sem nenhuma cadeira. Mas ainda falando de idade, eu acho que a gente tem que se cuidar dessa falta, mas Brasil, esse ano, teve um problema sério com o TFL. Houve uma ordem judicial, se não me engano, de reintegração de posse para o GDF daquele espaço que há muito tempo tem o controle do clube de Zinhãs. eu queria entender qual é a posição da Secretaria de Esportes em relação a isso e em caso realmente dessa reintegração de posse se efetivar, como é que vai ficar a situação do estádio Defele? Hoje o Defele é uma das principais praças esportivas de Brasília, ele está sob a administração do Clube Real Brasília e é o local onde o Real vai disputar a Série D esse ano e disputa a elite do futebol quando os seus jogos então eu queria entender qual é a visão da Secretaria de Esportes em relação especificamente a esse imbróglio envolvendo o Defele. E um apéssimo secretário amanhã o Real Brasília recebe a ferroviária três e meia da tarde lá no Defele. Lá no Defele. Exatamente, isso é um ponto muito sensível porque ele vai muito além do complexo clube vizinhança no que se diz respeito ao complexo esportivo tem a quadra de tênis tem o próprio Defele em si mas aquele complexo ele tem uma única matrícula e além da questão do esporte existem também ali existiam também ali até então restaurantes academias comércio e isso é um ponto muito sensível porque a gente sabe que uma decisão judicial como essa realmente afeta a vida dos comerciantes ali geravam quase 100 sem empregos diretos e a gente tem tratado isso com muita sensibilidade a decisão judicial era para que houvesse uma desocupação posteriormente fazer uma demolição de tudo aquilo ali incluindo o próprio Defele e fazer um novo processo de chamamento ou um processo licitatório então foi submetido agora a procuradoria para que de fato tente fazer um acordo para que a gente consiga seja através da administração regional do plano piloto ou seja esse espaço vindo para a secretaria de esporte que a gente possa garantir que esses empregos eles sejam resguardados e para que o estádio ele também seja preservado para que a gente possa inclusive trazer melhorias para o estádio mas para isso acontecer é necessário que se tenha segurança jurídica e foi emitido então um questionamento formal do GDF para a procuradoria e nós estamos aguardando para que assim sendo a gente possa dar os encaminhamentos então é um ponto sensível que vai transcede a questão do esporte e que nós enquanto secretaria estamos atentos aí para poder ajudar também e contribuir nessa pauta interessante é importante esse esclarecimento até porque já tem jogo amanhã né Ramon como eu acabei de dizer amanhã tem jogo mantém o Real Brasília contra a equipe da Ferroviária Ramon Vilar continua a sua pergunta mais uma para daqui a pouquinho a gente liberar o secretário você continua participando comigo pelo Youtube tem muita gente participando o Antônio Papai aqui com a gente dizendo que inclusive a academia e o restaurante ao lado do Defele acabaram justamente por conta dessa decisão né secretário alô papai aquele abraço lá na querida Samambaia o Gilmar Mendes está aqui se tem uma única matrícula como tirou o restaurante e deixou o estádio questão judicial nesse caso o Real Brasília conseguiu me eliminar para manter o estádio né mas as outras coisas tinham que ser desocupadas é isso né secretário perfeito ao final da sua pergunta para o secretário de esportes Renato Junqueira bom já vamos na reta final eu vou fazer então a última a última minha a última sua isso a última minha o que que o secretário o senhor assumiu há quanto tempo em janeiro em janeiro em definitivo três meses então três meses ao final dessa sua passagem pela secretaria de esportes que grande obra o senhor pretende deixar quando o senhor olhar para trás e falar poxa fizemos isso aqui lá na secretaria de esportes isso aqui foi uma coisa bacana que nós fizemos aqui para o esporte do Distrito Federal é o legado né Ramon é o que a gente pretende deixar por onde a gente por onde a gente passa primeiro a gente quer que os os espaços esportivos do Distrito Federal eles estejam aptos eu acho que esse é o primeiro ponto antes de ser um grande sonhador a gente tem que ser um realista e a gente tem espaços esportivos expoentes e que a gente precisa colocar para funcionar e funcionar bem esse é o primeiro ponto é o que a gente fez com o Bezerrão já estamos tratando também esses outros estádios o complexo Cláudio Coutinho que integra o complexo ali do Mané Garrincha o Nilson Nelson está recebendo um investimento de aproximadamente dois milhões de reais estamos pela primeira vez no Cláudio Coutinho aquecendo aquelas piscinas que é uma demanda antiga dos atletas e da comunidade que sempre solicitou e nós queremos também assinar nesse ano uma ordem de serviço para a construção do 13º Centro Olímpico e Paralímpico que vai ser para atender a comunidade do Paranuá e do Itapuã mais um Centro Olímpico lá na região norte nós temos hoje 12 Centros Olímpicos que juntando todos aproximadamente atende a 50 mil pessoas desde criança até os idosos e a gente sabe o legado que o Centro Olímpico ele gera formando cidadãos atletas ajudando a Secretaria de Saúde diminuindo as filas nos hospitais porque as pessoas estão praticando esporte tendo qualidade de vida e também ajudando a segurança pública porque nós estamos contribuindo para que as crianças os adolescentes eles possam de fato ter uma vida digna e ter uma perspectiva de futuro melhor e fora claro do submundo das drogas e também da violência é verdade a gente já mostrou inúmeros casos aqui né Ramon de que o esporte salva vidas inclusive daqui a pouco a gente vai mostrar mais uma situação de mais um esporte mais pessoas que representam o Distrito Federal e justamente tiram outras pessoas do ostracismo das drogas você vai ver daqui a pouquinho o nosso está na rede aliás secretário como é que está essa questão do Compete Brasília antes de eu passar a última pergunta para o meu querido BH de Moura como é que está essa questão do Compete Brasília a gente sabe que é necessário que os pretendentes apresentem documentação que vão representar o Distrito Federal e tudo ok como é que está essa questão o projeto continua para 2024 e qualquer equipe de qualquer modalidade pode procurar a secretaria sim o Compete Brasília é um programa da Secretaria de Esporte que oportuniza os atletas a competirem nacionalmente fora do país também nós temos contratos com empresas aéreas empresas terrestres também que dá todo esse suporte no ano passado nós atendemos René aproximadamente 5 mil atletas isso é muito e a gente sempre procura também ter um tratamento especial para as modalidades paralímpicas então comparando as olímpicas com as paralímpicas foi praticamente metade e metade isso é fundamental porque a gente sabe que os atletas ele tem um grande investimento numa viagem né a gente está trabalhando para modernizar também o Compete além de garantir as passagens a gente está trabalhando para tentar garantir também a hospedagem vendo o impacto orçamentário que isso vai gerar porque quando um atleta ele viaja para fora do estado seja para fora do país também tem alimentação tem as diárias e às vezes só a passagem já ajuda já tira um peso mas não é suficiente então nós estamos trabalhando para modernizar a legislação do Compete que foi aprovada em 2016 pelo então deputado distrital Júlio César e queremos aumentar esse quantitativo de atendimento no ano passado atendemos aproximadamente 5 mil nós queremos continuar nessa mesma toada que já foi um crescimento comparado no ano de 2022 quem precisar só procurar a secretaria procurar a secretaria no site da secretaria tem uma aba do Compete Brasília e por lá você terá todas as orientações de como você faz o processo de requerimento a última pergunta é sua BH de Moura vai daí meu querido lá de Sampa Santa Cecília pertinho do estado do Pacaembu dá para chegar a pé daqui de casa Mercado Livre Pacaembu para falar bonito viu eu passo a rotina da USP quarta-feira 11 horas da noite tem caminhão de trem subindo descendo é um inferno secretário primeiro parabéns pelo trabalho a gente já que jogou o futebol do Dep sabe que não é fácil administrar uma secretaria de esportes são muitas demandas a verba nem sempre é condizente com as necessidades mas o senhor e o Júlio César nesses últimos anos vem fazer um trabalho muito bom a minha última pergunta é sobre os Jogos Olímpicos Brasília tem alguns atletas que vão disputar a competição não só os olímpicos como também os paralímpicos que o Brasil é uma potência mundial de que maneira a secretaria de esportes está atuando no apoio a esses atletas que há alguma expectativa de medalha eu sei que o Caio Bonfim está muito bom na marcha atlética enfim queria saber qual é a avaliação da secretaria de esportes a expectativa para essas olimpíadas e o senhor vai para Paris? é eu quero ir para Paris né se não conseguir ir nos Jogos Olímpicos faço questão de ir nos Jogos também Paralímpicos ambos representam irão representar muito bem o nosso país se tratando do paralímpico do paradisporto tem dado muita alegria para nós nos últimos anos no ano passado foi assim colocando o Brasil no ranking máximo de medalhas a secretaria de esporte para poder de fato ajudar a contribuir de forma mais direta nós temos o programa Bolsa Atleta de atletas de alto rendimento que treinam de dia e de noite para que possam de fato estar em melhores ranqueados e participar do período pré-olímpico para assim garantir a vaga nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos o Caio Bonfim ele já está garantido nas Olimpíadas e a gente espera muito então além do Bolsa Atleta além do próprio Compete que contribui para que os atletas eles possam ir ranqueando possam ir fazendo as seletivas para as Olimpíadas a gente tem conversado com várias federações esportivas aqui hoje mesmo recebi o de Paracanoate também que estão disputando um pleito para as Paralimpíadas já fizeram uma solicitação precisam ir para a Hungria para poder participar dessa seletiva para garantir a vaga então nós estamos principalmente utilizando os programas da Secretaria para potencializar esses atletas que irão nos representar lá em Paris e sim quero estar em Paris e por que não trazer medalhas para o Brasil e para a Brasília só precisamos cuidar da coxinha mas o secretário porque o negócio está feio vamos passar um tratorzinho ali e tirar um pouquinho da grama que o negócio está feio gente quem deixou as suas perguntas no nosso canal do Youtube nós vamos encaminhar depois para a assessoria de comunicação do secretário para que vocês também tenham respostas posteriores fala BH só uma perguntinha rapidinho perdão secretário o senhor falou do JUBES o JUBES é um evento nacional inclusive sou vice-presidente da Comissão Nacional Disciplinar do JUBES e ele vai voltar aqui para o sítio federal mas eu quero entender como é que está a relação hoje da secretaria com o governo federal eu indago isso porque o grupo político hoje à frente do GDF não é da mesma base do grupo político à frente do governo federal mas eu sei que há uma intersecção entre os partidos do senhor e o partido do atual secretário como é que está a relação entre a secretaria de esportes de Brasília e o ministério dos esportes Sim, sim a relação é muito boa inclusive nós participamos do fórum dos secretários de estado junto com o ministro Fufuca garantindo aí algumas melhorias e alguns recursos para o próprio Distrito Federal nós sabemos que quando se trata de causa a gente tem que esquecer de ideologias partidárias ou políticas então o esporte ele transcende qualquer diferenças políticas o ministro Fufuca ele tem um olhar diferenciado sem nenhum tipo de resistências ao Distrito Federal e inclusive nós estamos junto com o governo federal discutindo também para trazer aqui para Brasília meados de setembro outubro o campeonato brasileiro de futsal uma vez que foi retirado ali dos jogos da juventude o futsal que é uma modalidade tão praticada foi retirado ali dos jogos da juventude em contraponto a essa decisão do comitê olímpico brasileiro o ministério de esporte ele tem realizado uma coopção específica para o futsal no ano passado aconteceu na Bahia e esse ano nós estamos trabalhando para trazer aqui para Brasília até aproveitando que Brasília não tem eleições municipais então foge de qualquer problema e a gente garante isso aqui então a relação é muito boa então não temos problemas nenhum resistências zero e todas as vezes que nós somos demandados pelo ministério do esporte e vice-versa a gente sempre tem procurado dar celeridade a todos os processos maravilha então como a gente disse as perguntas que não foram respondidas serão encaminhadas para a assessoria de comunicação do secretário Renato Junqueira depois vocês claro vão ter as respostas aqui na rede ou por meio das mídias secretário muito obrigado pela sua presença foi uma melhora que passou voando Bruno você continua comigo chego no próximo bloco carotinho continuo Renner antes de você dar o golpe contra mim então fique aí secretário obrigado pela sua presença casa da Câmara Legislativa sempre aberta estamos sempre à disposição obrigado por ter tirado um pouquinho do seu tempo a gente sabe é muito difícil mas por ter vindo aqui esclarecido esse tanto de perguntas do pessoal participando para a gente para falar de esporte fiz questão vim lá de Ceilândia de um evento esportivo que estava acontecendo lá na cidade mais precisamente agradecer a você Renner ao Ramon ao Bruno a toda a equipe aqui da TV Câmara Distrital do Tá Na Rede parabéns pelo programa de vocês sempre procura assistir porque quem está no esporte tem que assistir programa esportivo e a Secretaria de Esporte é a Secretaria de Esporte gente não é a Secretaria de Futebol nós trabalhamos e democratizamos o esporte aqui no Distrito Federal muito obrigado a vocês muito obrigado a todos vocês que nos assistiram maravilha você continua com a gente porque no próximo bloco a gente vai falar de dois atletas do Distrito Federal que são destaques em tênis de mesa para cadeirantes eu estou tentando falar o nome certo vai tênis de mesa para cadeirantes e também vamos falar claro da semifinal do Candangão 2014 para isso o nosso querido Paulo Martins narrador da Esporte Brasília vem aqui para a bancada vamos para o intervalo eu volto já não ouse fechar o seu navegador e nem desligar o canal vamos lá